Então meus amigos, Playstation oficializa nova aquisição de estúdio e deixa escapar qual pode ser o próximo. Joguinho grátis em fase beta, versão do diretor de Ghost of Tsushima e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Então meu amigo, a Playstation confirmou hoje, dia 29 de 6 de 2021, a aquisição da Housemarque, desenvolvedora de jogos como Returnal, lançado recentemente para o Playstation 5, Super Stardust e Rezogun, um dos títulos de lançamento do Playstation 4. Para lembrar que mesmo ela já desenvolvendo exclusivos como Returnal, o estúdio não pertencia ao Playstation Studios, jogos eram desenvolvidos em formato de parceria. Mas está aí a confirmação oficial, inclusive publicaram no Playstation Blog. A partir de hoje, Housemarque faz parte do Playstation Studios, que é a empresa guarda-chuva que detém todos os estúdios abaixo. Com certeza o Returnal era a prova final para essa aquisição. E como foi um sucesso de crítica, neste momento está com 86 e realmente o jogo tem uma gameplay muito boa. Tem vários defeitos, mas o jogo em si é realmente muito bom. Com certeza esse foi o ponto-chave para a Sony bater o martelo e adquirir o estúdio. Mas tem outra questão, cara. A Playstation Japão pode ter deixado escapar qual o próximo estúdio que a Playstation Studios vai adquirir? Aqui você pode ver o Twitter oficial sobre a aquisição da Housemarque que a Playstation América Global tweetou. Aí nesse print aqui que você está vendo, a Playstation Japão fez o mesmo tweet, só que na imagem, olha aqui embaixo, cara. Ao invés da Housemarque, está a Bluepoint, cara. Então ela deixou escapar essa imagem aqui, o estagiário lá, meu irmão. Enfim, essa aqui ainda não é oficial até o momento que eu estou gravando. A Sony ainda não confirmou. Mas como esse vazamento ocorreu na conta oficial da Playstation Japão e era um estúdio que todo mundo esperava que acontecesse, deve ser realidade sim. Bluepoint, para quem não conhece, ela ficou muito famosa desenvolvendo os remakes. Por último agora para o Playstation 5, o remake de Demon's Souls, extremamente bem feito. No Playstation 4 ela desenvolveu tanto o remake da trilogia Uncharted, como o remake de Shadow of the Colossus. Todos muito bem feitos, também é um estúdio com muita qualidade. Então até o momento não é oficial, mas esse aqui, cara, eu creio que vai se concretizar logo, logo sim. Excelente, né meu irmão? É. Outra informação ainda não confirmada é a versão do diretor de Ghost of Tsushima. O órgão classificador ESRB fez a classificação do título tanto para a Playstation 4 como para a Playstation 5. E como essas classificações têm se provado verdadeiras, é bem provável que isso aqui também seja real. Estão rolando vários rumores que vai acontecer numa DLC stand-alone, que é Ghost of Tsushima. Mas ainda não tem nada oficial, inclusive eu vi várias matérias indicando que a Sony teria registrado o domínio Ghost of Tsushima. Acho que é assim que pronuncia. Não. Mas eu fui lá no registro e não encontrei nada de Sony. Enfim, se tiver mais alguma coisa concreta, eu trago aqui para vocês. Mas a versão do diretor, cara, pelo jeito aí, vai acontecer mesmo. Agora vamos aqui para o joguinho grátis em beta. É esse aí que você está vendo de fundo. Tetris Effect. Obviamente é um jogo de peça, de Tetris. Então é um jogo pequeno. Mas aqui embaixo, você já pode conferir. Tetris Effect beta test gratuito. E a própria desenvolvedora, Inhance, publicou aqui até quando vai essa beta. Está aqui. Boas notícias. Tetris Effect beta multijogador está disponível agora para todos no PS4. E apenas até o dia 5 de julho. Mais informação aqui. Necessário PS Plus para poder jogar. Então, cara, se for seu estilo e você tiver a assinatura da Plus, até o dia 5 de julho, né? Isso. Vai dar para jogar até o dia 5 de julho. Então aqui entra aquela máxima, né, cara? De graça. Instalou. Gostou. Joga um pouquinho ali. Dá para aproveitar. Não gostou? Só deletar, né, cara? Porcaria. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho